Você não quis, eu choro ao léu Meu coração que não é de papel, não é Meu coração que não é de papel, não é Meu coração que não é de papel Ah, porque eu também te deixei, pai Meu coração que já não pode mais Eu amei há muito tempo, mas Já pensei que tanto solucar Ei, 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 é o fim Ah, porque eu vou estar longe de mim Eu dei meu coração a um belo rabate Que pôr em teu meu mar, faço feliz Orelha e me caçou o meu braço Meu beijo, rei, sou meu amor na ouvir Oh, bumbino Ei, ei, é o fim Oh, bumbino Oh, bumbino Oh, bumbino Oh, bumbino Oh, bumbino Eu vi o coração cansado de chorar Oh, bumbino A flecha do amor Se traz angústia sem a dor É só bumbino Meu coração Oh, bumbino Não quer saber de mais uma paixão Oh, bumbino Por favor, se me deixe pago Meu bom coração já não aguenta mais Oh, bumbino Ei, ei, é o fim Oh, bumbino Ah, bumbino Eu vi o coração cansado de chorar Oh, bumbino A flecha do amor Se traz angústia sem a dor Mas se comendo o meu coração Oh, bumbino Não quer saber de mais uma paixão